O que é a acessibilidade? A acessibilidade na web é a possibilidade e a condição de alcance, percepção, entendimento e interação para a utilização, a participação e a contribuição em igualdade de oportunidades, com segurança e autonomia em sítios e serviços disponíveis na web por qualquer indivíduo, independente de sua capacidade motora, visual, auditiva, intelectual, cultural ou social, a qualquer momento, em qualquer local, em qualquer ambiente físico ou computacional e a partir de qualquer dispositivo de acesso. Amém! Oh, esqueci de falar, marmota! Cadê? Essa é a definição da W3C Brasil. Resumindo, o que é tudo isso? A acessibilidade é, independente do lugar que você está tentando acessar, do modo que você está tentando acessar, das condições, capacidades físicas que você tem ou não tem, das condições e capacidades financeiras, das capacidades intelectuais, você consegue fazer o que quiser, quando quiser e como quiser. Na hora que quiser, eu gosto de complementar que a acessibilidade, muita gente associa com deficiência. Ah, vou fazer o meu site para pessoas com deficiência acessar. Mentira! Você vai fazer para todo mundo acessar. E a acessibilidade pode ser, sei lá, para uma senhora de 80 anos que não sabe mexer na internet, ou para uma criança de 2 que só vai clicando nos ícones e não sabe nem que está clicando. Então, tipo, isso é acessibilidade também. E o que não é acessibilidade? O que não é acessibilidade? O que não é acessibilidade? E aí? O que? Coisas que... O que são coisas que não são acessíveis? Defina. Uma falta de uma rampa no palco poderia ser. Apesar de que ela tem, ela usa muleta, então a gente conseguiu contornar esse... Perna de pau, mas se fosse um cadeirante que não conseguiria usar uma perna de pau aqui, isso é falta de acessibilidade. Ou você fazer um site em flash player, não é? Não. É falta de acessibilidade. Sim, mas a gente encontra muitas coisas que são acessibilidades, às vezes, que a gente não percebe. Em determinadas situações, a gente encontra dificuldades. Quando a gente... A Michelle encontrou, além de todas as limitações que ela tem no cotidiano dela, ela encontrou outras dificuldades que foram por conta da cadeira de rodas que ela está usando. Você quer contar uma das suas grandes experiências andando por aí, sozinha, de cadeira de rodas? Olha, de cadeira de rodas, não tenho muito, mas vou contar uma que aconteceu, que eu sempre gosto de contar, porque ela é engraçada. Quando eu mudei para Campinas, porque eu não sei de Campinas, eu sou de Floripa. Então, quando eu mudei para Campinas sozinha aqui, eu precisava comer. E aí falaram assim, ah, vai ali no Shopping Dom Pedro. E para quem não conhece o Shopping Dom Pedro, ali na entrada das águas tem um monte de fonte. E o Uber me largou no meio das fontes. E eu queria passar, só que para todo lado que eu ia tinha barulho de água. Eu falei, meu Deus, agora, o que eu vou fazer? E aí, eu, bom, estou sozinha aqui, vou ter que ir para algum lugar. E para onde é que eu fui? Para dentro da fonte. Eu caí na fonte. Então, isso é acessibilidade, é você, no mínimo, fazer uma porcaria de uma fonte que tem uma proteção, que a minha bengala vai bater ali. E é óbvio que eu não sou louca de pular na fonte, né? Não quero cair na fonte de propósito. E aí, eu fiquei puta, eu voltei para casa, eu não fui no mercado, eu não comi, eu xinguei e liguei para a Lívia. Lívia, caí na fonte. Daí, eu vim e resgatei ela. Não, eu não moro aqui, eu moro em São José dos Campos. Uns dias depois que a Michelle me ligou, ela realmente me ligou, eu vim aqui e ajudei ela a se mudar. Então, eu fui no shopping com ela, fiz compras no mercado com ela, mas eu estava fazendo tudo isso ajudando ela. As compras eram para ela. As coisas que, das lojas, roupa de cama, qualquer coisa que a gente precisasse comprar, era para ela. Então, eu estava ajudando ela a comprar. Então, as pessoas sempre me perguntavam, ah, dessa cor está bom? Eu falava, Michelle, essa cor, essa cor, essa cor, você gosta? Você tem outras? Você quer outras? Ah, Lívia, eu queria ver outras. Então, tá, vamos lá. Daí, a gente ia lá e escolhia. É para ela, não é para mim. Eu sou visita, tudo bem que o Edredon era para mim, mas as pessoas não têm que se reportar para mim. Ela consegue pagar todas as contas, ela consegue fazer as compras desde que tenha uma ajuda. Então, ela é independente por ela mesma, ela só precisa de um pouco de colaboração. Então, por que estudar, aprender acessibilidade? Ai, por quê? Acessibilidade não adiciona custo, se bem colocada no início. Geralmente adiciona porque não é colocado no início, né? É, então. Melhoria na qualidade do que é desenvolvido. Tem os requisitos, normalmente são melhores descritos, porque, nossa, se eu tenho requisitos de acessibilidade, é uma novidade, certo? Então, se ele existe, significa que os outros estão também muito bem descritos. Isso é um milagre. Na verdade, alguém trabalha com um projeto aí? Com um levantamento de requisito? Levanta a mão. Não, mentira. Olé! Teve gente que eu estou falando. É que eu estou aqui. Eles estão achando que eu vou falar mal. Eu vou falar. Tem duas pessoas que levantaram a mão. Não, então, não posso falar mal de levantamento de requisito. Mas eu vou falar sim, porque é verdade. Quem é que levanta requisito de acessibilidade aqui e levanta a mão? Ninguém vai levantar a mão. Não, teve uma pessoa. Ah, tá bom. Beleza, então. Não foi a mesma pessoa que levantou antes. Depois a gente conversa com quem levantou a mão, então. Gostei. Tem o desenvolvimento semântico também. Isso é importante, porque ele vai estar bem escrito. Mais detalhado, com mais descrições. E evita processos. Talvez alguns de vocês saibam, mas existe a lei brasileira de inclusão. Dentro dela existe um artigo, se eu não me engano é o 63, que fala que todos os sites têm que ser acessíveis. Da multa? Não, da multa, da processo, inquérito jurídico, passa pelo Ministério Público. Eu tive seis empresas que foram processadas com isso e contrataram um monte de gente para fazer acessibilidade em 24 horas. É sério? Foi foda o negócio. E eu trabalho, atualmente, eu trabalho na Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência da cidade de São Paulo. E nós fazemos o levantamento de acessibilidade em alguns sites quando o Ministério Público solicita. Então, a gente, pelo menos uma vez por mês, chega um inquérito do Ministério Público pedindo que a gente avalie a acessibilidade de determinados sites. Isso, assim, no mínimo vem um por mês. Já houveram situações que vieram três. E é por denúncia, normalmente, e acaba chegando no inquérito e processo civil com multa também. Então, isso é real. Não é algo assim, ah, não, talvez aconteça. Não, se a pessoa estiver disposta, ela vai processar vocês. Ela não quer fazer isso. Não pensem que toda pessoa com deficiência quer chegar e falar assim, Nossa, deixa eu caçar aqui esse site. Eu estou querendo ganhar um processo hoje. Não é assim, gente. Não é assim. Na verdade, não é assim, porque nem precisa. Só abre qualquer um mesmo. O site já vem atrás da gente. Não, agora falando sério. Essa questão de processar site, enfim, é real. Acontece. Nunca fiz isso. Poderia fazer, mas nunca fiz. Mas, o que mais eu fico triste é que precisa processar. Aí, a empresa vai lá, toma uma multa ferrada. Faz a acessibilidade em 24 horas. Aí, fica lá um mês, dois, acessível. E depois vira a mesma merda de novo. Sei lá, o deploy quebra. Não sei o que acontece. Onde é que vai a acessibilidade? Vai para o ralo. Então, é complicado. Já conheço alguma coisa desse tipo também. Não vou citar nome, mas... A gente não cita nome. Não. Deixa eu ver. E por que pensar na acessibilidade? No IBGE, na pesquisa, feita em 2010, 23,9% da população foi classificada com algum tipo de deficiência. Pouquinho. Houve uma atualização no último ano do IBGE e essa estatística reduziu para 6,7%. Isso não significa que as pessoas assumiram que tinham alguma deficiência. É que houve uma mudança na classificação. Mas, as pessoas continuam existindo. E ainda é uma grande porcentagem da população que possui algum tipo de deficiência. Só que aí é que está aquela história. Olha, eu não gosto dessa estatística, particularmente, porque você só está olhando a acessibilidade para a pessoa com deficiência. Isso, para mim, é mentira. Mas, enfim. Não, mas por que é mentira? Porque você vai fazer um site só para a pessoa com deficiência? Não, você vai fazer um site para todo mundo. E você vai incluir idoso, você vai incluir criança, você vai incluir gente que não sabe mexer no computador, gente que não sabe ler. E a acessibilidade, para mim, vem de acesso e acesso é para todo mundo. Certo. Então, essa estatística é meio, sei lá. É. Como pensar na questão da acessibilidade? Ela deve ser um requisito. Por quê? Segurança é importante, certo? Desempenho é importante, certo? Então, por que a acessibilidade também não é importante? A gente tem que pensar que a acessibilidade, para algumas pessoas, ela é um requisito funcional. Não é um requisito não funcional. E a acessibilidade é bug. Não é melhoria, não é, sei lá, depois a gente faz, não é bug. O pessoal da iFood sabe, eu abro um monte de bug. Eu corrijo também os bugs que eu abro, mas é bug. Sabe? Não consigo fazer, é bug. Porque com determinadas, com acessibilidade, vocês vão dar indicadores do que está acontecendo naquele momento, para onde a pessoa tem que ir e o que ela tem que fazer. Às vezes, a pessoa não sabe nem que carrega uma tela, não sabe que existe um joguinho de dinossauro na tela quando está offline. Desenvolvedores, se alguém fizer um joguinho com um apito acessível, mandem, marquem a Michele, tá? Depois a gente passa a arroba e marquem ela. Galera, quero jogar GTA, por favor. Então, vocês têm que pensar a questão de acessibilidade como requisito funcional. Porque as pessoas, muitas pessoas, dependem daquelas funcionalidades, daquelas tags, daquelas inscrições, para poder realizar alguma ação no seu site. Como encaixar isso nos projetos? De preferência, no começo, por favor. Sim, sempre no começo. Sempre. Galera de requisitos e produtos, por favor, especificem bem grande com acessibilidade nas coisas que vocês fazem, por favor, pelo amor de Deus. Não deixem para a gente desenvolvedor. Desculpa, cortei. Não, tudo bem. Não, depois você fala disso aqui. Volta nos requisitos. Então, como encaixar isso nos projetos, a questão de acessibilidade? A gente vai falar com relação às pessoas com características relacionadas à acessibilidade. Eu vou descrever uma série de características de deficiências que são muito comuns, ou detalhes que existem das deficiências que, normalmente, a gente não sabe. Certo? Então, vamos lá. Daltonismo. Do lado esquerdo. Do lado esquerdo, para quem está vendo a apresentação, eu tenho uma imagem com quatro quadrados. Cada um dos quadrados tem Power Rangers coloridos. Essas imagens servem para falar a diferença das visões com relação ao daltonismo. Então, eu tenho no primeiro quadrado cinco Power Rangers coloridos, que seria a visão normal. Do lado dele, eu tenho uma visão com protanopia, que é o daltonismo da cor vermelha. Do lado, embaixo, eu tenho um quadrado com os Power Rangers, com daltonismo, delteranopia, que é relacionado à cor verde. E, do último, é o cinco Power Rangers, com relacionados ao daltonismo da cor azul, que é a tritanopia. Eles têm diferenças de cores. Normalmente, o vermelho é muito confundido com o daltonismo da cor verde. O verde, se eu não me engano, é o mais comum. O vermelho e o verde são os mais comuns. O azul é o mais raro. E existe uma questão de genes, que dependendo... É mais comum o daltonismo acontecer em homens. Mas existe uma estatística muito grande, que é assim, pessoas com 30 anos, 40 anos ou 50, elas podem descobrir que são daltônicas. Porque, normalmente, esses tipos de daltonismo, a gente relaciona apenas assim, a pessoa não consegue enxergar a cor verde. Mas, às vezes, a pessoa não consegue enxergar um espectro da cor. Então, às vezes, quando ela... Esse teste, do lado agora direito, existe um teste chamado teste de Ishihara. Foi um indiano que inventou para conseguir identificar os daltonismos. Então, existem, às vezes, a pessoa fazendo esse teste, ela consegue identificar que ela tem... Ela não enxerga um espectro da cor. Então, às vezes, é aquele tom de verde que a pessoa não enxerga. Ou que não consegue definir se é verde, se é azul, se é marrom. Então, muitas vezes, as pessoas confundem isso com um pouco de machismo nessa parte, de falar, homem não sabe definir cor. Às vezes, a pessoa é daltônica. Acontece. E ela não sabe também. Certo? Mas, às vezes, as pessoas têm perigüência também de definir cor. Mas, tudo bem. Tudo pode. Próximo slide é de baixa visão. Existem quatro imagens mostrando a questão da degeneração macular, glaucoma, retinopatia diabética e catarata. Uma questão importante nesse slide é que, às vezes, a pessoa tem baixa visão e ela se adapta a enxergar menos. Então, a pessoa que tinha, às vezes, uma mobilidade, saía, fazia, andava na rua sozinha, às vezes, quando ela tem catarata e ela demora para fazer uma cirurgia corretiva, ela não consegue, ela vai parando de sair sozinha, ela vai parando de sair na rua à noite, porque ela vai enxergando menos. Então, a pessoa se adapta a não enxergar. Isso acontece. E tem vários perfis de pessoas que as questões visuais acabam afetando. A Michelle, você gostaria de contar a sua história? Eu vou descer e mostrar. Tá. Então, eu sou uma saga, entre aspas, privilegiada, porque até quatro anos e pouco atrás eu enxergava. Eu mexia do computador que nem criança pequena, só olhando os ícones. E, para mim, tinha que ter acessibilidade, porque se os ícones não tivessem, eu também tinha a questão da cor. Eu não conseguia definir tonalidade de cor. Então, para mim, não tinha, sei lá, verde claro, verde escuro, verde... Não, era verde. Independente. E eu tenho uma boa noção visual das coisas. Então, eu consigo, hoje, por exemplo, ter a ideia de um layout de tela, de alguma coisa desse tipo. Por isso que eu foco muito que a acessibilidade também não é só para PCD e é para todo tipo de gente. Porque eu, apesar de enxergar pouco na época e ser considerada PCD, mas eu poderia, sei lá, poderia ser uma pessoa que nunca viu um computador na vida, sabe? Então, é isso aí. Vai. Oi, boa tarde. Eu faço parte da gangue da Mi, cego desenvolvedor. E meu foco também é trabalhar com acessibilidade, por questão de... Porque outros cegos não passem por aquilo que a gente passou, de adaptar. Eu fiquei cego também há um pouco mais de quatro anos. Ah, esqueci de falar quem eu sou. Felipe. Desculpa. E a parte fácil foi ficar cego, porque a gente se adapta, né? Tem a bengala, tem o braille, tem a mobilidade, os softwares, né? E depois falta acessibilizar o mundo, né? E aí eu quero comprar minhas coisas na internet, aí eu coloco no carrinho e não consigo tirar. Aí eu mudo de site para comprar a mesma coisa. E... O engraçado é que eu sou o único deficiente da família que faz compra para todo mundo. Eu sou o cara que faz cotação, né? Que legal para caramba, né? Bom saber que você faz compras para todo mundo. Fiquei muito feliz. E, pô, é... Que nem elas já falaram aqui, né? Não é só a parte técnica falar de acessibilidade. O seu site carrega mais rápido, ranqueia melhor, vende mais porque ele está mais intuitivo, está mais limpo. E o que está fora dos 6% dos deficientes vão usar mais o seu site, o seu programa. E a gente deixa de ser deficiente na hora que está no seu site. Então, você está fidelizando clientes fiéis e que têm poder de compra. Valeu. Pessoas surdas. Existe... Acho que depois do Enem isso se tornou um assunto bem recorrente. Dentre as pessoas que têm surdez, existem as pessoas que utilizam libras para se comunicar e não são fluentes na língua portuguesa. Libras é a segunda língua brasileira reconhecida. Então, uma pessoa que fala libras e português pode ser considerada uma pessoa bilíngue. As que utilizam libras para se comunicar e são fluentes na língua portuguesa. As pessoas surdas que utilizam tanto libras quanto língua portuguesa, leitura labial ou dispositivos que ampliam o som para se comunicar. E as que não conhecem libras e realizam leitura labial e ou leitura escrita. Eu já trabalhei com uma pessoa que tinha deficiência auditiva. Ela tinha deficiência auditiva moderada. Ela usava aparelho nos dois ouvidos. E ela não sabia libras. Os pais dela, da pessoa, proibiram ele de entrar numa escola que ele seria alfabetizado em libras porque ele seria excluído do mundo. E eu concordo com a visão dos pais dele. É muito difícil. Você não chega em nenhum lugar, em nenhum hospital, em nenhum posto público, em nenhum serviço público, às vezes, e você consegue conversar com alguém em libras. É basicamente comigo para aprender a escrever, por exemplo. Muita gente pergunta, ok, que eu fiquei saída faz quatro anos, mas eu também não conseguia ler antes. O meu olho não focava. E, desde pequena, eu aprendi, lá na primeira série, a escrever de caneta. Por mais que eu não estivesse lendo o que eu estava escrevendo, mas dane-se. Porque ninguém sabia braile. E eu precisava me comunicar com as pessoas. Eu precisava fazer exercício, porque senão não ia ser legal. A dificuldade ia ser muito maior. Então, sim, eu aprendi a escrever. Por mais que eu não leia, hoje eu sei escrever. Não sei se eu sei mais, porque faz tempo que eu não escrevo. Mas, enfim, a princípio, até que tudo que prove ao contrário, eu sei escrever, pelo menos, o meu nome. Pessoas com deficiência motora. Existem deficiências motoras parciais e totais, permanentes e temporárias. Quando uma pessoa quebra... Aqui está o exemplo da pessoa que quebra o braço. Vamos colocar a Michelle. Quando a Michelle quebra uma perna... Eu não quebrei a perna. Não, ela luxou, calma. Mas, ela tem uma deficiência motora parcial e temporária. Bem temporária. Quando uma pessoa é tetraplégica, ela possui uma deficiência motora total e permanente. Essas seriam as classificações. Tem também as deficiências cognitivas. Podem ser divididas pela incapacidade funcional ou pela incapacidade clínica. Então, por exemplo, pessoas com autismo, síndrome de Down, traumatismo craniano e até demência seriam classificados nessas deficiências. Condições menos severas incluem déficit de atenção, dislexia, descalculia. Que talvez vocês não saibam o que existe, mas descalculia é uma pessoa que ela enxerga os números, mas elas não enxergam os sinais. Então, se você colocar um CAPTCHA 1 mais 2, ela vai ver o 1 e vai ver o número 2. E ela não sabe o que fazer com aquilo. Certo? Então, CAPTCHA 1 mais 2 não é acessível para algumas pessoas. E eu conheço uma pessoa cega que tem descalculia. E dificuldades de aprendizagem em geral. Com relação a esses tipos de deficiência, existem alguns desafios com relação a isso. Que seria, por exemplo, problemas de memória, resolução de problemas, atenção, compreensão verbal, leitura linguística, dificuldade de compreensão matemática e visual. Michelle, você quer contar a sua? Não só falar que além desse problema de atenção, déficit de atenção, dislexia, etc. Para pessoa cega é muito complicado, por exemplo, matemática. Há uma grande dificuldade na área de exatas, no geral, para pessoas cegas, por N motivos. Que eu vou ficar aqui até amanhã, se eu for listar os motivos. Mas, basicamente, por não conseguir ser passado a matemática de forma compreensível para essas pessoas. Então, coisas muito complexas. E eu já vi gente não conseguindo fazer, sei lá, uma divisão, por exemplo. E não é vergonhoso falar, ah, eu não consigo fazer uma divisão. É muito complicado. Então, às vezes, até esses próprios capetas, ou captcha, acaba mais atrapalhando. E aí, a pessoa realmente acaba sentindo, eu sou um robô, porque eu não consigo resolver um captcha. É, tem isso. Como encaixar isso no, acessibilidade nos projetos? A gente falou de todas as questões de acessibilidade, de alguns tipos de deficiências que existem. Não falou de todas, nem dos grais. Mas, tem algumas coisas que, assim, a gente pensando na acessibilidade, a gente indica. Então, por exemplo, Existem alguns, como fala? Interpretadores, isso. É, que fazem... Eu não, tenho o de Libras. Tem alguns interpretadores. Isso, o Hand Talk. E o VLibras também. Eles fazem interpretação de determinados textos. E o VLibras é gratuito. Mas, normalmente, a gente acaba dando uma ênfase quando a gente fala de questão de acessibilidade para as pessoas cegas, porque elas dependem mais da gente passar informações. Então, se a informação não existe, ela não vai realizar uma ação, ela não vai saber que aquela informação não existe, que essa é uma informação relevante. Então, normalmente, eles dependem mais da gente fornecer esse tipo de informação. Então, por isso que a gente acaba focando um pouco mais nas pessoas com deficiência visual. Então, o que eu recomendo? Realizar testes com leitores de tela, navegar com o teclado. Navegar com o teclado é uma parte básica e essencial. Pessoas com deficiência física ou com deficiência visual, elas navegam por teclado. A pessoa, se ela não está... Se eu estou com dor na mão, eu não vou ficar usando o mouse. Eu vou usar o teclado. E eu, nossa, me mata quando tem aquele menu que eu não consigo acessar as opções do menu pelo teclado. Ou, às vezes, quando eu vou lá... Tudo bem, eu não vou pelo teclado, eu vou pelo mouse. Mas é aquela sensibilidade extrema que eu não tenho. E, às vezes, uma pessoa... Qualquer outra pessoa pode não ter. Isso me mata, gente. Basicamente, simulem todos os tipos de usuário. Tipo, não pega o código assim, ok, desenvolvi, está lindo, maravilhoso, vai lá e faz o deploy. Não, poxa, testa antes, sabe? Vê o que você está fazendo. E, assim, ah, não sei usar leitor de telas. Ok, eu também não sei usar mouse. E aí? Sabe? Existe uma... E é no próximo, né? Não, é nesse. O ChromeVox. Existe uma extensão do Chrome. Eu sei que a galera programa com Linux e o leitor de telas do Linux é meio difícil de colocar. Mas existe uma extensão do Chrome chamado ChromeVox. Essa extensão, ela simula um leitor de telas. Não é o leitor de telas que a gente utiliza. E não é um leitor de telas assim... Nossa, agora eu vou largar o meu leitor de telas e vou usar o ChromeVox. Não é. Não dá tempo. É. Mas é o suficiente para vocês verem se exatamente está funcionando o negócio e está falando tudo o que tem que falar direitinho. Então, instala essa porcaria lá no Chrome e utiliza assim, sabe? Só dá uma navegadinha para ver se está, pelo menos, passando por tudo quanto é parte do site, se está funcionando. É legal. Não precisa de muito. Você não precisa falar assim, nossa, agora eu sou especialista com leitor de telas. Gente, pode simular testes rápidos. Não precisa ficar um dia inteiro só para testar isso. Você precisa testar. Certo? No resumo, o que a gente queria falar? Vocês precisam conhecer as pessoas. Fala oi, Michelle. Vocês precisam conhecer as pessoas. Elas existem na comunidade. Existem muitas outras pessoas cegas que trabalham com a parte de desenvolvimento. Vocês precisam entender as necessidades. Saber o que elas precisam. Não achar, pensar que, ah, não, ele deve precisar disso. Pergunta. E montar, desculpa. E montar personas também, né? Tipo, ok, estou fazendo o meu teste. Será que a pessoa está de mau humor e só quer ver a informação principal do meu site? Ou, porra, não, é uma pessoa que vai ler tudo. Ou não, sei lá, é uma pessoa cega, desgraçada, que vai vir aqui e tentar botar um cartão de crédito e não vai conseguir. Sei lá, simula erro, sabe? Acha bug mesmo, dá uma de QA, testa, enfim, faz o possível para encontrar algum bug e tentar resolver. Eu sei que não é legal resolver bug, mas é melhor você achar um bug do que alguém achar um bug. Isso. E tem empatia. Pensem que existem outras pessoas além de você. Certo? Muito obrigada. Era isso. Aplausos